Passeatas, faixas, cartazes, anúncios em carros de som e uma grande movimentação mobilizou todo o território da Associação Rio de Janeiro durante o Impacto Esperança. Deixar o livro missionário para cada família. O nosso grande objetivo é que todas as famílias do nosso território recebam esse livro, recebam a nossa mensagem. Desde 7h30 da manhã os irmãos estão aqui na praça. Eu quando acordei cedo, hoje, 5h da manhã estava acordado e estava chovendo. Eu falei, Senhor, é da sua vontade, nós estamos aí para fazer. E graças a Deus estão vendo aqui o sol. É o motivo que eu vejo a Igreja Unida, tem visitas que pediram para estar aqui conosco. Antes de começar a programação, o pessoal já está pedindo os livros, já pediram para... Não, eu quero fazer essa pesquisa, quer dizer, as pessoas estão motivadas. É uma coisa que acontece, né? O impacto realmente tem sido uma bênção para a Igreja. Ao todo, foram distribuídos 360 mil livros nos 31 distritos. A expectativa é de alcançar milhões de pessoas, né? Não só aqui no Brasil, mas em muitos países da América do Sul. Essa mensagem de esperança tem que ser levada a muitas pessoas. O mundo precisa ouvir essa esperança. Porque é bom para outras pessoas conhecer Jesus. Com o objetivo de salvar vidas, mais de 300 jovens participam do projeto Vida por Vida, juntamente com o Impacto Esperança no Emo Rio. Com alegria e um sorriso estampado no rosto, os jovens fizeram a escolha de seguir o exemplo de Jesus, salvar vidas. Nós queríamos que pelo menos viessem 300 jovens, os 300 de Ideon, para fazer a doação de sangue. Então, na parte da manhã, eles entregaram os livros ao redor das igrejas e vieram aqui à tarde, né? Para finalizar o dia, doando sangue, fazendo essa generosidade para quem precisa. Essa ideia de que um pouco do seu sangue salva uma vida já é espetacular. E outro lado, né? É o testemunho que nós passamos, a pregação que nós pregamos pelo nosso exemplo, de uma Páscoa diferente, de uma Semana Santa diferente, onde celebramos a morte de Cristo e sua ressurreição. Então, Cristo doou todo o seu sangue para nos salvar. Então, nada mais do que justo nós doarmos um pouquinho do nosso sangue para salvar também uma vida. Por isso que é vida por vidas. A gente tem que aproveitar toda a oportunidade que a gente tem para ajudar aquele que precisa, né? Eu acho muito importante os jovens estarem envolvidos nesse projeto. Eu, por exemplo, confesso que tenho um pouquinho de aversão à agulha, assim, mas vale tudo por sentar a atenção que você está salvando uma vida. Um dos focos do coral realmente é esse, né? É salvar pessoas, tanto levando a Cristo, como também na doação de sangue e também em outros eventos. A gente se sente muito feliz porque o coral, ele sempre teve, né? Como lema, cantando, servindo e salvando. O Ministério Adventista de Surdos também fez a diferença. O grupo distribuiu cerca de 400 DVDs em libras com a mensagem da Grande Esperança. E a Rede de Educação Adventista levou a Esperança à Ilha de Paquetá, local sem presença adventista. A ideia é dar continuidade ao projeto através de estudos bíblicos. Olha, esse ano de 2012, todas as escolas da Associação Rio de Janeiro estão envolvidas no Impacto Esperança para evangelizar a Ilha de Paquetá. Que essa é uma chance que você tem de mostrar aos outros um pouco da esperança que você tem dentro do seu coração, que é a grande volta de Jesus. A certeza de que um dia esses problemas vão acabar.